Olha só meu povo chegando aqui com você em Toritama, pessoal, trazendo aqui a quarta etapa do Parque das Feiras Olha essas bermudas pra você que quer investir aí no mundo masculino Bermudas ao preço de R$28,00, olha o padrão desse fornecedor pra você que compra e revende e quer ganhar dinheiro aí Quer ganhar dinheiro, se liga nas nossas dicas, hein? Temos pra você aqui jeans ao preço de R$28,00, olha essas bermudas, tem assim ó, também A mercadoria veste até que tamanho? Tem um do R$36,00 a R$44,00 R$36,00 a R$44,00 Tem um juvenil do R$28,00 a R$36,00 R$28,00, ah o juvenil também tem, não é isso? Pessoal, tem juvenil e adulto, olha só Já o contatinho deles aqui pra você pedir mercadoria, sem enrolação, pessoal, se liga aí então, se inscreve e ativa o sininho Porque a gente traz assim ó, contato pra você toda noite, a partir das 8 horas, a gente tem aqui vídeos pra você no canal Então já vai se ligando, se liga nesse horário aí todos os dias, ativa o sininho pra você ser notificado quando a gente postar aqui um vídeo Então se você quer ganhar dinheiro revendendo roupas, se liga nas nossas dicas hein 9280-5150-9567 4621 está aqui em Toritama, no Setor 4, na Feira Livre Esperando você O Instagram, jmjeans1, está aqui no Moda Center, ou melhor, em Toritama Faz entrega no Moda Center, nos Correios, Excursão, Transportadoras, gente Beleza Olha você então aí já conferindo, bermudas, lindas bermudas Essas bermudas é o que? É sublimada Sublimada, né? Pessoal, olha as bermudas sublimadas que a gente tem com lycra, diferente aí, gente Tem a vista, esses jeans aí não tem a vista ainda Isso aqui está lindo, hein? Isso aqui também ó, muito legal As calças, R$35,00, né? R$35,00 calça, pessoal É mercadoria para você fazer sucesso aí na sua confecção, hein? Para você que quer investir na moda masculina, esse fornecedor é top Está aqui então esperando você, beleza? Olha o padrão Diferente aqui para você levar já para a sua confecção Tem um juvenil também, não é isso? Pois é Ó pessoal, pede aí o catálogo Catálogo liberado aí, que dia? A partir de segunda-feira Segunda-feira, não é isso? Ó, fala com esse jovem aqui, pessoal Beleza? Meu amigo está aqui Envio nas discussões, transportadoras, correio, né jovem? E a partir de 10 peças, hein? A partir de 10 Veste até que tamanho aí a mercadoria? Tem o juvenil do 28 ao 26 Tem a GA do 26 ao 44 E também tem o plus size 46 ao 54 Tem o plus size também, pessoal 46 ao 54 É padrão aqui para você desse fornecedor Olha só, e a sublimada São vários, várias cores aqui, ó Gente, a sublimada está top Beleza? Olha só, na cor verde E você aqui se ligando com a gente Já vai compartilhando Vai deixando aquele joinha, aquele like Com certeza aí Se inscreve e ativa o sininho Porque aqui tem dicas top Para você que quer investir e ganhar dinheiro aí Na sua região É só se ligar no Marcos Vendas Toritama Região E leva já para a sua confecção A JM Jeans Em Toritama, Pernambuco Se liga com a gente Compartilha, hein? Tamo junto Olha, pessoal E a JM Jeans Também tem aqui para você Infantil aqui, ó Tactel ao preço de R$ 7,00 Olha essa mercadoria de R$ 7,00 Que a gente tem para você Eles trabalham também com moda praia Gente, olha o padrão De R$ 7,00 Tem adulto aqui de R$ 10,00 Tudo aqui, ó Fornecedor aqui é junto e misturado É jeans Adulto, juvenil Infantil aqui Tem também aqui, ó Essas peças aqui no Tactel Pessoal Se liga então Para você que quer pedir moda praia É só o short, né, jovem? Só faz short mesmo, não é isso? Gente, adulto e infantil aqui Nos tamanhos PMG IgG adulto IgG adulto, não é isso? Infantil PMG Gente, ó A partir de R$ 7,00 Mercadoria está linda, hein? Para você no Tactel Para você aqui infantil R$ 7,00 No atacado aí Esse aqui de moda praia É quantas peças? Dez também? Dez peças também, hein, pessoal? Gente, vou mostrar aqui Bem de pertinho aqui, ó Para você Olha só A partir de R$ 7,00 Pessoal Moda infantil aqui para você De R$ 7,00 Moda praia A gente tem aqui Na JM Jeans Que vende o jeans masculino E também vende aqui os infantil Muito bom, né? O envio é dez peças Excursão e transportadora Muito legal E você já se ligando Conferindo Fornecedor top Olha as bermudas Olha só Essa modinha aqui infantil Beleza No Tactel Bom e diferenciado Fornecedor é top Está aqui então Esperando você Tamo junto, hein? Olha só, pessoal Trazendo aqui Moda alfaiataria Para você A partir de R$ 20,00 Se liga nesse fornecedor aqui Com peças A partir de R$ 20,00 Alfaiataria Gente, estou chegando aqui Na Bela Morena Em Toritama Com shorts Calças Olha só esse padrão Para você Ao preço de R$ 20,00 A gente tem um short Olha essas cores Com cinto Plus size Tamanho 1 e 2 Ao preço de R$ 25,00 Essas calças, gente Alfaiataria Está ao preço De R$ 30,00 Olha só esse padrão Para você Desse fornecedor Aqui em Toritama Gente Linda demais as peças Para você que está aqui Chegando Maratonando aí Caiu de paraquedas Você está assistindo aqui O Marcos Venda Toritama em região Chega naquele like Compartilha Ativa o sininho aí, pessoal Se inscreve Ativa o sininho Porque toda noite Tem vídeos aí para você Então, para você Que quer investir No seu negócio Quer comprar roupas Quer vender Ganhar dinheiro aí Na sua região Quer ganhar dinheiro aqui com a gente Então se liga aqui Nas nossas dicas, viu? Porque a gente tem sempre Ótimos fornecedores E contatos É assim, ó Sem enrolação, viu? 0819-8163-1905 Instagram também para você Setor 4 Olha só Fila T Box 47 Esperando você aqui Em Toritama, Pernambuco Não perde tempo Deixa aquele like Compartilha Pessoal Lindas peças Para você Em alfaiataria Para você levar já Para a sua confecção Se liga aqui Que é top E diferenciado O envio é 10 peças Nas excursões Transportadoras Está fazendo correio Isso bem? Não tem cartão, Pia Gente, só a excursão Olha as cores Olha as cores Gente E você vê, ó Que é tudo bem Cochurado, viu? Essas pinças aqui Dá um trabalho Fazer Mas é bem feito aqui, ó Muito legal Padrão diferente Esse aqui, ó Com bolso Eu lento todos com bolso aqui, ó Muito legal, né? E tem também eles com cinto Shorts com cinto ali Ao preço de 25 reais 20, 25 e 30 reais Gente, alfaiataria A partir de 20 Fornecedor é top É diferenciado Está aqui esperando você Em Toritama Então não perde o tempo Leva já aí Para a sua confecção Fornecedor diferente Para você A Bela Morena Em Toritama Esperando você Beleza? Estamos juntos com você É bom demais Chega no like Compartilha E você aqui conferindo Dicas de negócio Para você aqui No Marcos Vendas Soritama e Região Quer investir aí então? Se liga com a gente Ó pessoal Trazendo aqui para você Vestidos Moda Plus Size Para você É o preço de A partir de 40 reais Seu para você aqui Vestidos Macacão, gente Moda Plus Você tem aqui então No Marcos Vendas Soritama e Região Olha lá em cima Aquele padrão ali, pessoal Estou chegando aqui Na KM Modas Vai chegando no like Vai compartilhando Porque eu tenho Plus Size aqui Para você Muito lindo, hein? Olha só Os padrões aqui Diferentes Gente Já o contatinho aí Para você pedir Mercadoria 0819-8995-3335 Esperando você aqui No Setor 4 Filatê Olha só Esperando você aqui Em Toritama Beleza? Olha o Instagram KM Modas F Está aqui então Esperando você Com os tecidos Esse é o tecido Duna E esse outro é o que? Os tecidos aqui É o que, Jovem? Qual o tecido aqui? Tudo Duna, hein? Isso é Duna também? Duna Liza, hein? Gente No tecido Duna Olha o padrão aqui Dos vestidos Plus Size Que esse fornecedor Tem para você Em Toritama AKM Moda Plus Size Muito lindo Eu gostei das cores Das estampas Olha só Vou postar aqui Para você Ao preço de R$40, R$45, R$50 Você pede o catálogo aí Beleza? Porque eles estão assim Esperando você Aqui em Toritama Não perde tempo aí não Beleza? Muito legal Muito bom, né? Amarração Tem ele assim também Os botões aqui Muito legal Moda Plus Size Para você De R$40, R$45, R$50 Olha só Gente Lindo demais Chega no like Compartilha Ativa o sininho Se inscreve Para não perder Nossos vídeos Todas as noites Viu? Todas as noites Tem vídeo para você Aqui no nosso canal Beleza? Tamo junto com você É bom demais Vai se ligando Vai compartilhando E conferindo A KM Modas Tamo junto, hein? Chegando aqui com você Mais um fornecedor Em Toritama E estou aqui Trazendo para você A Juli Modas Que está aqui Em Toritama Na Feira Livre Olha galera Trazendo aqui peças A partir de R$20 Tem esses cropped Em jeans Tem shorts Ao preço de R$25 Tem a Moda Plus Size Também aqui para você Ao preço de R$30 Gente Esse aqui é o jeans Brin, hein? Para você se ligando Com a gente Olha só Já o contatinho deles Aqui para você A Juli Fashion Esse aqui Está esperando você 9176 8753 Fazer envio aqui Nas excursões Transportadoras Está aqui no Parque das Feiras Em Toritama Na terceira etapa Do Parque das Feiras Gente Muito bom Essa mercadoria Fornecedor é top Olha a moda Plus Size Que eles tem aqui No jeans Brin Jeans com Lycra Olha essas cores Gente Muito legal Envio nas excursões Transportadoras Faz Correios Faz Correios Gente Peças a partir de R$20 O fornecedor tem aqui Para você Então se liga Nessa dica Do Marcos Vendas E aí O fornecedor tem aqui O fornecedor tem aqui Obrigado.